É um carnaval diferente, esta é a nossa preocupação, anualmente ter um carnaval com atrativos completamente diferentes. Este ano não será exceção, vamos ter sim bastante atrativos, dizer que será um carnaval, não somente um carnaval de música, de samba, mas também um carnaval de ideias. Isto porque durante o período de intercalar em que há as competições em palco, portanto, as competições em palco são nos dias 29, 30 e 31 e no dia 5, 6 e 7. Neste período de intercalar, que vai desde o dia 1 até o dia 4 ou 5, vão haver vários eventos, como posso citar, por exemplo, vamos ter uma gala do Desporto 2015, aqui na cidade de Climano, onde vamos homenagear todos aqueles que se destacaram na área do Desporto durante o período de 2015.